E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque hoje, galera, o negócio é o seguinte, vocês sabem que eu me mudei tem pouco tempo, né? Tem uns três meses aí que eu me mudei e eu tô numa vizinhança nova, tá ligado? Eu tô numa vizinhança nova e eu andei fazendo amizade por aqui. Tem um cara aqui, irmão, que tá aqui comigo nesse momento, que ele pegou e me desafiou. Ele falou, Mike, eu tenho uma Ferrari 458 Oakley, sete no mundo e uma no Brasil. É aquele modelo Oakley Design, tá ligado? O bagulho, é chave. E eu tô aqui com o cara, ele falou que vai dar um rolê do meu lado, falou que vai deixar eu tocar a Ferrari. Eu falei, você não tem medo de dar um infarto? Não, porque eu sou louco da cabeça. Ele falou, mas eu sou mais louco ainda. Eu falei, então, juntando a loucura, dá tudo certo, né? O negócio vai ficar louco de vez. Nosso amigo Omar. Mike, meu big brother, é um cara que já tem talento. Por que você tem talento, Mike? Porque você é um cara original, você é um cara 100%, você é o cara do povo. E segundo, quando um árabe fala, fala nos olhos, você vai ter um sucesso na vida ímpar, ímpar, ímpar. Só pra você, porque você conquista com a sua originalidade. E eu quero fazer um desafio pra você hoje. Só um. Pode mandar. Quero fazer um canal no YouTube junto com o Mike021. Vai fazer um canal. Zambi, Thundercat, Mike021, o meu príncipe. O Tommy Gomara aqui falou que eu vou ficar milionário dentro de um ano. Eu tô falando aqui pra ele que Deus quiser, né? Deus ouça as palavras dele pra gente ficar milionário. E ele também quer criar um canal no YouTube. E é a hora que Deus quer. É a hora que Deus quer. Ele também quer criar um canal no YouTube. Falei assim, ó. Se você aguentar o pancadão do meu lado dirigindo a Ferrari, nós vai pensar nesse assunto e nós pode fazer um canal, vamos fazer uns videozinhos juntos. E tamo junto. Mas você acha que você vai aguentar? Tamo junto. Você acha que você vai ter coragem? Olha aqui. Olha só a flexibilidade, Mike. Ó, Mike. 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 Palavra de árabe. Tamo junto. Vamos lá ver a Brava. Vamos ver se você vai ter coragem, meu. Bora. Vamos lá. Vamos ver essa Ferrari dele aí. Vamos ver se o bagulho é louco mesmo. E vamos ver se ele vai aguentar o gás de andar comigo, tá ligado? Ele acha que eu não toco nada. Mas eu já andei numa Lamborghini, eu já andei numa Cerati, já andei nos carros fortes. Então eu acho que tipo, eu vou conseguir andar com a Ferrari sim. Vamos lá e vamos fazer esse teste. Quero ver. Brother, number one, Michael 021. Irmão do céu. Come here. Que dá, mentiu. Seja bem-vindo ao meu patrimônio. O que me é suco. Come here, please. E essa panigalha aqui? Essa daqui é a Ferrari das motos. Eu filmei uma dessa na loja lá. Você levanta, era minha. Você levanta quantos quarteirões? Ah, dá pra ir uns dois, né? Eu levo três. Três. É o desafio da próxima controlagem? Quero só ver. Fechou? Fechou. E levanta em terceira. Olha o pique desse carro, louco. Isso aqui sim é nave, hein? Você já tocou na Ferra? Já tocou na Lamborghini. 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 Não bate uma ferrada. Será? Lamborghini é carro de rico. De quem tem concurso estilo, está aqui, ó. Isso aqui, o cavalinho. O cavalo que tem a força. A força é a coragem. E a coragem te traz sucesso. Essa na linha tem seis certos e menos o cavalo. Tem que esperar esse carro. Vamos entrando aqui, meu povo. O chinelão mesmo. Rapaz, o banco dela é baixinho, hein? É outra coisa. Quantos que vale o jogo de banco desse carro? Duzentos. Duzentos mil? Duzentos mil? Duzentos mil? Duzentos mil? Meu irmão. Mike. Painelzinho aqui. Completamente diferente. Tudo fibra de carbono, couro. Cê é louco. E olha o volante. Deixa eu puxar aqui o tempo pra frente. A tecnologia que só o príncipe Mike pode falar. Vou dar uma aceleradinha. Tão no jogo. Vamos ver. O negócio acende aqui no volante, tio. Sim, só põe isso também, Mike. Peraí, vamos que vamos. Não sou de lanca. Mike. Hã? Esse carro é um desafio para quem tem força nos braços. Vamos ver então. E a força na mente. Segura. Uhul. Isso. Aê. Tamo junto. O bagulho é doido, hein, louco? Olha. Rapazinhada. Tá dando medo aí do lado aí ou não? Não, não. Sossegadão. Tá tudo tranquilo. Essa Ferrari é linda, hein? Isso daqui é para quem tem braço. Só para quem tem braço? Então eu tenho, porque isso aqui é para mim. Você não tem braço. Você tem a força da mente. E a força da mente que te traz o sucesso. Porque o homem, ele tem que dormir, sonhar, acordar e praticar. O que nada vem. Praticar o esticado aqui, meu Deus. Oi, gente. Forte. O negócio BR, hein? Confundido, não. Tem algum difusor no escape? Eu comprei ela, comprei ela, aquela raça de gaivota. Lembra? Eu e meu filho viemos tirando no rastro. Essa tá pau, né? Aí eu fiquei com sono, peguei um... Como coloca a neutra nela? Neutra não dá. Tá assim, não dá? Tá nos dois, nos dois. Aham. Daí entra na neutra. É. Aí o negócio fica com o Thundercat mesmo. Thundercat. Ferrarona monstro, hein? É neutra aqui, né? Boa, é. Bonito ou não? Bonito ou não? Chave, hein? O negócio é bruto, hein? E ela vai dando umas estouradas, né? É forte. Ó. Segura, segura. Segura, segura. Segura, segura. Boa, louco. Você ajuda, Bruno? Ela forra. Ô, vizinho. Você tá com os loucos da cabeça aqui, meu. Não, eu tô mais louco do globeck. Olha o que eu vou fazer. Você tá tocando bem, viu, cara? Hã? Pra tocar um carro, talvez, tem que ter mais isso, só. Tô dirigindo bem? Tá. Agora eu desafio você de moto, viu? De moto? De moto, eu te desafio se ele é minha garupa. Tá, não. Eu não tô. Não encara? Ah, eu não. Eu não tô. Vamos ver se o trem anda mesmo. Você tá com os loucos da cabeça, filho? Porque eu sei que se o motor, a cabeça tu vai em primeiro. Olha. Você acha que eu tô tocando bem, então? Tá. Falei pra você aqui que você tá com os loucos. Tá com os loucos da cabeça, filho. Vou dar uma escadinha aqui, ó. E o charuto cubano? Tá bom, hein? Eu fico com o cara de mafioso, ó. Fico com o cara de mafioso. Ui, ó. Aqui, ó. Aqui tem um buraco, ó. Não é malandro, não. Tá ligado aqui, ó. Por que eu tô afastado? Moleque do céu. Você joga bem. Você tem malícia. Trembrando, hein? A reduzida dela é coisa linda, hein? É linda. Coisa linda, hein? É a sua personalidade. Ó. Linda é a sua humildade. Tô segura, amigo. Tô segura. Nossa. Nossa. Você me deu a se encontrar ali, né? 100%, ó. 1000%. Tô segura. Tô com o top. Meu, você tem mais gostoso. É da frente, filho. Ó o motorzinho do negócio. Brabo, hein, pai? Céu louco. O que você achou do toque? O toque é de um profissional. O profissional busca a intelectualidade em você. Hoje eu posso dizer, é o cara, Mike. Pra ter braço, é normal. Pra ter noção, é opinião. Mas pra ter coragem, é emoção. Mike, é com você. Rapaziada, eu vou falar pra você. Aquela Ferrari ali é mão. Pelo que ele falou ali, tá com mais 700 cavalos, tá ligado? Acho que 800 cavalos, não sei. Toquei o negócio, tá ligado? Lembra muito aquela Lamborghini, que eu andei uma vez, lembra que eu aluguei uma Lamborghini, então. Mas a Ferrari, mano, o negócio é zica. Aquela Ferrarona ali é uma Oakley, né? O Oakley Design tá valendo em mais ou menos um milhão e meio. O negócio é uma... Zica. E o vizinhão soltou na nossa mão, bicho, é mais louco da cabeça que nós. O negócio é o seguinte, a próxima agora não vai na garupa da S1000. Você vai encarar ou não? Não, não. O desafio da nossa trollagem, você com a tua BMW e eu com a minha Ducati, vão ver quem segura mais em pé. Feito? Feito. Desafio? Desafiado, então. Falou. Tamo junto. Misturado e derramando. Só que agora, eu pensei aqui, faz tempo que eu andou um rolê noturno de moto, né? Então hoje é sexta-feira à noite, tá ligado? É feriado. Eu tô escutando um zoom, zoom, zoom de moto, mano. Então eu tô achando que tem algum rolê na rua. Eu não sei se tem. Vamos sair na captura aqui agora. Tá eu, amigo meu aqui. A gente vai sair nas duas motos e vamos ver o que que nós encontra. Vamos ligar a barba, né? Pra dar aquela esquentada no negócio. Colocar o neutrino aqui, ó. Já tô no kit. Vamos dar uma esquentadinha lá. Aê, amigo. Vai esquentando. Desse meu zona. Vamos sair doido. Meu Deus. Desse meu zona chave. Tá aí o Ian. Nossa amiguinha. O Ian tá numa... Tá numa head, tá ligado? E... Vamos só ver. Falei que ele não ia... Não ia passar. Tá aí, ó. Tá aqui. Falei. Viaduto. Viaduto é tenso, né, rapaziada? Tem que ir. Vocês sabem no viaduto. Moleque do céu. Você tá maluco. O aquecedor de manobra é muito top, mano. Sério. Só no kickshifter. O baladinho aqui do Toze tá monstro, hein? Não sabe aí, rapaziada. Do Toze, japonês, monstro. Vamos pra Ijeba. Pelo centro da cidade. Será que tá fumegando, rapaziada? Minha cidade, igual eu falei. Não é mais movimentada igual antes, tá ligado? Tu é mais movimentadão igual antes. O feriado também é um negócio um pouco mais tranquilo. Esse kick dela é invertido. Mais tesão ainda. Você vai mandar as marchas, tá ligado? Você reduz, você não aperta a embreagem. Ela vai estourando. A cada troca, ó. Tá escutando? A cada troca é um pipoco. Então, vamos ver aqui. A baladinha mostra. Chave. Chave, chave, chave. Você é doido? Na passadinha aqui na porta da balada agora, só pra nós certificar. Mas, mano, parece que a cidade tá meio fraca hoje, tá ligado? Vamos ver. Aqui não tá, não. Top, hein? Você é louco? Bravo, meu filho. Vamos fazer o seguinte. Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá me acompanhando. Comenta aí abaixo o que vocês acharam desse vídeo. Do formato desse vídeo. Formato um pouco diferente aí, né? Do jeito que eu trago de costume. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e foi! E aí E aí E aí E aí E aí E aí